Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e sejam todos bem-vindos. Quero pedir licença a cada um de vocês para entrar na casa de vocês e rezar o Evangelho, meditando a Palavra. Hoje é segunda-feira, início de uma semana de trabalhos e queremos consagrar ao Senhor os nossos trabalhos e também rezar pelas pessoas que estão em busca de um trabalho digno. Se você conhece alguém que está desempregado, alguém que está vivendo dificuldades nos seus trabalhos, escreva aqui no comentário deste vídeo, logo abaixo, recita ali comentários, clique ali e escreva. Por quem você quer rezar? Qual é a situação que você quer rezar e lembrar também? Vamos juntos fazer este nosso momento de oração com a Palavra de Deus. Logo após você assistir o vídeo, gostaria que também você deixasse o seu like, a curtida e clique no joinha e compartilhasse também com os seus amigos. Convide-os também a se inscreverem neste canal de evangelização para que nós possamos continuar e ir crescendo, né? E também poder manter este canal de evangelização sempre no ar. Vamos juntos? O Evangelho de hoje é retirado de Marcos, capítulo 9, versículos 14 ao 29. O texto diz assim, Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu atrás para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos, O que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu, Mestre, eu trouxe a ti o meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse, Ó geração incrédula, Até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai, Desde quando ele está assim? O pai respondeu, Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse, Se podes? Tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz, Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro, Espírito mudo e surdo, Eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam, Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós, Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu, Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, entendendo o contexto do texto de hoje, nós vemos que Jesus por várias vezes fala da fé. E aí nós podemos dizer, Sim, mas eu tenho fé, eu creio. Muitas e muitas vezes nós somos fracos da nossa vivência de fé, e somos descrentes nas coisas de Jesus Cristo. O fato não está em ter ou não ter, mas qual é a força da nossa fé? Até onde eu vou com a minha fé? Como todos já sabem, a fé é como andar por lugares escuros, mas ter a confiança de que o Senhor está ali para nos amparar e não nos deixa cair. Apenas fazendo uma analogia para entendermos um pouco o que é a vivência da fé. É esse acreditar, e acreditar sempre, mesmo que muitas vezes o nosso coração desconfie, mas continuar acreditando. Por isso aquele homem disse, Bom, eu tenho fé, Senhor, mas aumenta a minha fé. fortalece, ajuda-me na minha falta de fé. Porque às vezes, diante de situações particulares, nós nos deparamos com a nossa descrença. nos sentimos tão fracos, assim como aquele pai daquele menino, que sofria há tanto tempo, e aquele pai tinha fé. Mas ele se deparou com uma descrença, dizendo, olha, Senhor, eu já tentei, os seus discípulos não conseguiram, agora eu estou diante de ti, eu não sei se podes fazer alguma coisa por nós. Jesus diz, se podes, tudo é possível para quem tem fé. Tudo é possível para aquele que de fato crê. E essa palavra eu gostaria que ficasse muito presente no seu dia de hoje. Jamais duvide. Tudo é possível para quem tem fé. Nas nossas orações do terço, na parte da manhã, a partir das sete horas, onde eu estou ao vivo aqui com vocês, muitas pessoas colocam as suas intenções, pessoas que estão doentes, outras que mencionam os nomes, de pessoas que estão com câncer, pessoas que estão muito debilitadas, e nós estamos aí, rezando, rezando com insistência. E graças ao nosso bom Deus, muitas graças já foram alcançadas. É Deus que ouve a nossa oração. Por isso, tenha fé. E deixe esta frase ecoar no seu coração. Tudo é possível para quem tem fé. Tudo é possível para quem crê. Vamos receber a bênção de Deus sobre cada um de nós. Sobre as atividades deste dia, sobre todas as intenções que também você menciona aqui nos comentários deste vídeo. Quero também pedir as bênçãos de Deus sobre todos os inscritos neste canal de evangelização. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia e até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí